Música Olha o que ele tem aqui em casa gente, esse bolo maravilhoso da casa da mãe Joana Que eu já pedi outras vezes né, eu já mostrei aqui nos stories Ela é super parceira, eu adoro essa gente, o bolo é delicioso, os brigadeiros também E eu vou deixar aqui no Instagram pra vocês seguirem Hoje ele vai sair, eu vou dar irmão dos meus irmãos, então esse bolo aqui é pra festinha dele E é isso gente, comentem lá na última foto, eu vim pela Luara Que esse bolo é maravilhoso, eu queria atacar ele agora Acabamos barra não acabamos, porque a gente ainda vai ter que batalhar muito aqui pra ficar bom Não, tá muito bom já, é só um finzinho que tem que dar um... Era pra dar uma emoção, entendeu? Agora a gente tem que pegar a filha... Tem que ensaiar, 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 ensaiar E torcer Pra conseguir ensaiar no pouco tempo que a gente tem hoje Porque a gente ainda vai pra São Paulo Obrigada Nath, muito obrigada Pra gente dar dança Sério, maravilhosa Realizou toda a nossa coreografia aqui E realizou um sonho, né? Que faz muito tempo que a gente sonha em dançar essa música Sério? Agora ela tava esperando o príncipe Olha aí, chegou o príncipe Então fechou Amanhã é o dia, o grande dia, a gente vai cobrir pra vocês os bastidores dessa gravação amanhã Fiquem ligados nos stories Terça vai sair esse vídeo, hein? Boa É terça, dia dos namorados? Então, terça Beijo pra mim E hoje com vocês Eles, o casal Team Sensação do Momento Ah, Luar e o Titi Não acredito Eu tô muito feliz Ah, sério, obrigado, gente Muito legal, eles tão aqui Muito legal, eles tão aqui A gente vai gravar um vídeo especial Sim Club Treta Tipo, dia dos namorados Team É isso Semana dos namorados Team Semana dos namorados Vai ser pós dia dos namorados Eu sou um bichinho Um bife Um filé, você Dá pra colocar comida Que Eu no meio da carne moída Dá pra colocar comida Tchau, tchau Bom dia, gente Olha onde eu tô No pier maravilhoso aqui de Santos Porque a gente veio gravar o vídeo pra vocês Finalmente Vai sair essa terça-feira Então já aguardem aí O nosso vídeo do dia dos namorados Olha quem tá ali A nossa super equipe Dá oi, gente Shibuya, Jake, Titinho O Titinho já tá cameraman ali Então vamos gravar esse vídeo aí Que vai ficar muito bom Entendeu? Olha, o diretor Como é que é pra fazer? Ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó É assim que começa lá de cima E mostra a mão aqui, ó Mão dada Não, tá aqui na frente, né? Não, tá aqui, ó Depois que ela sai, ó Chama no ex Então na hora que ele vai descendo aqui Já vai levantando a mão aqui, né? Tem um cara ali, gente Tem um cara ali Peraí, tem um cara Saiu da pedra Saiu do nada É uma sereia Do nada ele saiu ali Do meio das pedras É um sereio Um sereio Peraí, não é cara O Matheus também dá aula de skate Então olha isso Sabe quando que eu vou fazer isso? Nem morta Eu teria muito medo Não, ele não vai, tadinho Baratão, baratão, baratão Brau Brau o dedinho só Não, ele vai cair Não, ele vai cair Não, ele vai cair Basta, troca foi não vai sair da pista agora Obrigado.